E aí Rodolfo, eu dou um like aí Rodolfo. E aí gente, deixa o like que ele passou. Aí Gio Gio, dá um alô pro Danili aí ó. Danili, seu bobagem! Nós queremos isso aqui, Danili! Olha, você vê, olha o Drelão na frente lá. Esse cara é maluco, velho, olha pra você ver. Todos os três são mercenários, tá? Três foragidos, tá entendendo? Trouxe toda a cadeia pra trabalhar pra mim aqui ó. Que de lá a gente enterrou sé, acho que é cinco ninho de Dioniso. Aquele do meio ali ó. Aquele lá é mais tranquilo e nós botamos mais baixo lá. Aquele lá é o artigo 5.5. Esse aqui é brutão, tá menino? Isso aqui eu busquei lá na Venezuela.